O que tá aquele cara que tá com um macacão de paraquedista, uma caveira? Porrão de ouvir. Tá nessa parte aqui. Aqui da frente, né? Vou ver se eu tiro uma foto dessa caveira. Vai pegar! Vai, 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 vai! Não tá aqui não. Eu acho que ele tá lá pra lá. A barraquinha do caveira. Vai, vai, vai! 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 Vai, vai!